Meque, meque, família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Deputados da UNITA abandonam com fofo, lamentando ditadura. Há promiscuidade entre políticos e empresários só da corrupção. Tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você mania. E a família, como eu disse no início do vídeo, essa entrevista antes que eu ia ver o novo, é isto mesmo. Deputados da UNITA abandonam com fofo, lamentando ditadura, está a entender? Há um grupo de deputados da UNITA. Há a oposição angolana abandonou, já abandonou a entrada da Vila de Cafunfo, palco de incidentes com mortos e feridos, afirmando que apesar do impedimento e ditadura das autoridades, o seu trabalho foi realizado. O deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola, maior partido da oposição angolana, Alberto Galanela, disse à Lusa que os parlamentares e ativistas deixaram o local na noite de domingo, estando agora a trabalhar na Vila de Cuango. Já abandonamos a entrada da Vila do Cafunfo, depois de quatro dias de detenção e de trabalho. Estivemos os quatro dias no mesmo local, mas estivemos em movimento. Então, terminada a parte, fomos até a Vila do Cuango, onde continuamos a trabalhar, afirmou o parlamentar. Os deputados, Alberto Galanela, Domingos Oliveira, Rebeca Moaca, Joaquina Foia e Cediangani Mbimbi, acompanhados de mais de dois ativistas, seus motoristas e escoltas, integram a delegação que foi impedida pela polícia angolana de entrar na Vila Mineira de Cafunfo. Há uma semana, naquela localidade, afeta a província da Lunda Norte, no leste angolano, foi palco de incidentes entre manifestantes e a polícia. Segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas, ligadas ao movimento protetorado Lunda Choco, já que há anos defende a autonomia daquela região, rica em recursos minerais, tentaram invadir, no sábado, dia 30 de janeiro, uma esquadra policial e, em defesa, as forças de ordem e segurança atingiram mortalmente seis pessoas. A aversão policial é contrariada pelos dirigentes do movimento protetorado, partidos políticos da oposição e a sociedade civil local, que falam em mais de uma dezena de mortos. Quatro dias depois de estarem retidos a cinco quilômetros daquela vila, os deputados da UNITA explicou, Alberto Galanella decidiram, na noite deste domingo, fazer um recuo estratégico para reposicionarem na Vila do Cuango para conseguir outros dados sobre o incidente de Cafunfo. Não é possível impedir esse grupo com tanta experiência. Felizmente, estamos no Cuango e aí não conseguem impedir os nossos movimentos e do Cuango para Cafunfo há um trésito fluido e estamos a regressar com o sentimento de dever cumprido. Segurou. Para o líder da delegação parlamentar da UNITA, que não entrou em detalhes sobre os dados recolhidos no local, cuja maior parte já foi enviada para a Luanda, os obstáculos impostos pelas autoridades locais confirmam o caráter ditatorial do MPLA partido no poder. E também ficou confirmado a subalternação de órgãos de soberania em relação ao outro que ficou confirmado, que o chamado novo paradigma é uma falsidade e embuste a uma miragem. Por sua vez, a ativista Laura Macedo, que também faz parte desta caravana, disse que abandona a entrada de Cafunfo com o sentimento de dever cumprido porque o seu trabalho foi realizado. Embora o MPLA, o movimento, nos tenha impedido de entrar, embora o governo de Angola, nos tenha impedido de entrar, a informação flui, fiz o meu trabalho e estou orgulhosa de mim mesma, afirmou hoje a Lusa. Este impedimento é devido à ditadura em que vivemos e estamos numa ditadura muito mais apertada desde há anos. Desde mais há um ano. A coisa está apertada e a situação econômica está difícil. Com cidadãos com muita dificuldade, notou. Laura Macedo disse que vai divulgar os dados que apurou no local apenas em Luanda e realçou que, apesar dos entraves das autoridades, conseguiu movimentar-se por caminhos de cabras para fazer o seu trabalho. Sempre houve que, nas zonas diamantíferas, o dinheiro era capi, mas hoje já não é. As pessoas passam mal, reclamam que passam mal e em troca de pessoas, levam porrada, lamentou, está entendendo? E há o movimento protetorado Lundachoque. Apela, luta pela autonomia da região das lundas leste e norte de Angola. Autonomia de Angola, das lundas, norte e sul, do leste de Angolano, Henrique Diamante, reivindica por este movimento que se baseia no acordo do protetorado está celebrado entre nativos Lundachoque e Portugal nos 1885 e 1894, que daria o território de estatuto internacional reconhecido. Portugal teria ignorado a condição do reino quando negociou a independência de Angola entre 1975 e 1974, apenas com os movimentos de libertação, segundo o movimento. E há a família fonte, Angola 24 horas. Agora, o livro posta, nos traz aqui uma notícia, que Rui Falcão diz que a promiscuidade entre políticos e empresários só dá corrupção, está entendendo? Segundo o governador, a promiscuidade entre políticos e empresários só dá corrupção. Rui Falcão prosseguiu dizendo que, por isso mesmo, temos de saber separar o trigo do joio. Quem é político, que fique com a política e na política. Quem quer ser empresário, que seja empresário, mas que não conte com os beneméritos do Estado, que seja ele próprio a criar essa riqueza, claro, com o apoio sempre que é possível do próprio Estado. E há isso mesmo. O governador rebateu as críticas que tem sofrido por meio das redes sociais, dizendo alguns que pensam que governar é fácil, outros pensam que ficar sentado com o telemóvel a fazer críticas a tudo e todos é bom. Mas quem assim age muitas das vezes não gosta dele próprio. Nos últimos tempos, Rui Falcão tem se mostrado muito crítico quanto a algumas medidas tomadas em Luanda. é excessiva a concentração dos poderes em Luanda, criticando inclusivamente a execução do PIN. Em setembro de 2020, o governador de Benguela criticou a decisão do Ministério das Obras Públicas e Ordamento do Território quando este abriu um concurso público para fazer uma terraplanagem de 20 quilômetros no município do Bocóio, salientando que esse tipo de empreitadas devem ser da responsabilidade do governo local. Aliás, o próprio PIN é um exemplo de contradição da vontade política e atuação prática. E é quando um ministério tem de fazer um concurso público para fazer uma terraplanagem de 20 quilômetros no município do Bocóio para unir as estradas nacionais ao passe, a passagem de um certificado de incompetência ao que falam muito da descentralização. Diz, se houver sentido de Estado houver honestamente e houver competência podemos nós próprios fazer melhor. O que nós não devemos aceitar é que continuem a nos passar a testados de incompetência quando os incompetentes seguramente não estão aqui. Reforçou. Rui Falcão criticou também na altura a gestão centralizada de caminhos de ferro de Benguela, a dependência de Luanda em termos de verbas para gestão e resíduos sólidos na província de gestão de aeroportos de Benguela. Não é admissível que a cidade como Benguela, Lubito e Lubito fiquem com meses sem recursos para recolha sequer de resíduos sólidos e precisa haver mais sensibilidades por quem toma a decisão em Luanda, disse. E a fonte de o Pasta News. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não sabe fazer se inscrever no canal, ative as notificações, partilhe os nossos vídeos, comenta, porque isso também é notícia que você não sabia de saber a partir de nós que tem notícia. A nossa campanha para aprender a família de santos, para aprender a família net, para aprender a família de elo, continuam os nossos contatos para perceber a divulgação de nossas notificações, assistam nossos vídeos, que é sua opinião, que é muito importante ter um bom dia, até o próximo vídeo, a MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga.